Entrevista com o meio atacante Gustavo Xuxa, autor do gol da vitória do Botafogo diante do Oeste. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Gustavo, parabéns pelo gol. Gostaria que você detalhasse para a torcida do Botafogo em seu jogado. Obrigado pelo elogio. O Matheusão veio com a bola, eu fiz a movimentação para o fundo, ele conseguiu me achar. E nisso consegui o espaço necessário para conseguir fazer o contra-ataque na equipe do Oeste. Cortei para o meio e consegui acertar o canto direito do goleiro. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Gustavo Simon Vertuoso, qual a origem do apelido do Xuxa e qual a importância desse gol no momento atual do Botafogo? Sobre o apelido, foi meu primeiro treinador no futsal, que começava a fazer brincadeiras e aí eu não aceitava muito bem. E nisso foi pegando com meus amigos, foi pegando no clube em si, onde eu estava, que era em Foz do Iguaçu. E ficou até hoje e tem pessoas que brincam que não sabem o meu nome, né? Mas isso é outra história também. Sobre o momento atual do Botafogo, foi muito importante isso, para a gente voltar a ter confiança. Não que a gente tinha perdido, mas sim para deixar o ambiente mais tranquilo, para a gente conseguir trabalhar ainda mais, porque a gente está trabalhando forte para os nossos objetivos. Pergunta agora do João Fagiolo, do Globo Esporte. Xuxa, acha que a pressão do Oeste na parte final do jogo foi algo normal? Houve uma queda física do Botafogo? E no ataque? O Argel disse ontem que o time tem criado, porém são poucos gols ainda. Há um foco nos treinos de finalização? Eu acho que é normal sim, porque estava 1x0 e eles colocaram centroavante, meio e todo mundo para frente, bola longa e fica aquela briga. Eu acho que é um jogo normal e é o estilo do Oeste isso. Então a gente conseguiu resistir bem e sair vitoriosos. A gente vem trabalhando muito forte, eu acho que a gente está preparado fisicamente. Só olhar os números, a gente está trabalhando. A sequência de semana foi pesada, porque a gente queria ganhar e a gente conseguiu isso. e não teve rendimento a menos do que a gente precisava para ganhar esse jogo. Então a parte física também compensou o nosso rendimento. O ataque a gente está treinando toda semana, a gente está fazendo finalização, a gente está tentando fazer o melhor possível nos jogos. Claro que não está acontecendo, mas quando a gente consegue fazer, a gente sai vitorioso de campo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Xuxa, nessas cinco rodadas iniciais, já deu para perceber que além da habilidade individual que pode decidir, conta ainda com uma visão de jogo que se destaca como armador. Acredita que com o tempo, com maior entrosamento, os atacantes possam aproveitar melhor essa sua característica de armação? Eu acho que tudo melhora com o tempo. A gente vai se conhecendo, a gente vai treinando, a gente vai jogando. Eu acho que a gente só tem que evoluir. E a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer com esse grupo. E eu quero deixar aqui meus parabéns para eles, pelo campeonato que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente tomou essas pancadas para a gente aprender e a gente está evoluindo no caminho certo agora. Pergunta agora a última do Rafael Gonçalves, do AIG Dugum. Xuxa, vários jogadores habilidosos do futebol brasileiro tiveram passagem pelo futsal na juventude. Você demonstra essa habilidade no corte, drible e raciocínio rápido. Por isso a pergunta, antes do campo, teve alguma experiência na quadra? Sim, comecei no futsal. Eu acho que é uma coisa normal do brasileiro, porque estar com os amigos, aí é difícil o campo, aí brinca numa quadra, aí vai para a escola, tem quadra. E isso vai te levando para esse caminho do futsal. Fiquei até os 11 anos para 12, aí depois comecei campo e até hoje estou no campo. Fiquei até os 11 anos para o fim.